Fui de repente Fui sem sentir Veio do nada Fiquei abandonada Foram tantos anos Nessa caminhada Mas não pensaste em mim Preferiste que fosse assim Deixaste o mesmo te levar Fizeste Tudo sem noção Quiseste E preferiste a traição Te dei tudo Te prometi um futuro Mas quiseste Curtição Foi tudo em vão Esse perfume não é meu Conta-me o que é que aconteceu Depois de tudo o que eu fiz por ti Como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu Eu tentei mas aconteceu O problema não está em ti Não, não Está em mim, baby Esse perfume não é minha Sinceramente Não sei onde é que andava Com a cabeça Só peço teu perdão Estou triste comigo Estou arrependido Não fez sentido Acho que eu não te amasse Eu não cantava esta canção Apesar de tudo o que eu fiz Sempre te quis fazer feliz Baby, sabes bem quem eu sou O sentimento não mudou Sempre a minha atitude te magoou A dor no teu peito não passou Por isso é que eu peço teu perdão Esse perfume não é meu Conta-me o que é que aconteceu Depois de tudo o que eu fiz por ti Como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu Eu tentei mas aconteceu O problema não está em ti, não, não Está em mim, baby Esse perfume não é meu Esse perfume não é meu Essa perfume não é teu